O mineiro e o italiano viviam a barra dos tribunais Numa demanda de terra que não deixava os dois em paz Só em pensar na derrota o pobre caboclo não dormia mais O italiano roncava nem que eu gaste alguns capitais Quero ver este mineiro voltar de a pé pra Minas Gerais Voltar de a pé pro mineiro seria feio pros seus parentes Apelou pra advogado fale pro juiz pra ter dó da gente Diga que nós somos pobres que meus filhinhos devem doente Um palmo de terra mas para o italiano é indiferente Se o juiz me ajuda a ganhar lhe dou uma leitoa de presente Retrucou a advogado o senhor não sabe o que está falando Não caia nesta besteira senão mais vamos entrar pro cano Esse juiz é uma fera acabou com o sério e dedutando Paulista da velha guarda família de quatrocentos anos Manda leitoar pra ele é dar a vitória pro italiano Porém chegou um grande dia que o tribunal deu o veredito Mineiro ganhou a demanda o advogado achou esquisito Mineiro disse ao doutor eu fiz conforme lhe havia dito Respondeu a advogado se o juiz vendeu eu não acredito De fato falou mineiro nem mesmo eu estou acreditando Ver meus filhinhos a pé meu coração me via sangrando Peguei uma leitoa gorda foi Deus do céu me deu este plano De uma cidade vizinha para o juiz eu fui despachando Só não mandei no meu nome, mandei no nome do italiano De uma cidade vizinha para o juiz eu não acredito De uma cidade vizinha para o juiz eu não acredito De uma cidade vizinha para o juiz eu não acredito De uma cidade vizinha para o juiz eu não acredito